Ai, ai, eu falei no início do programa que eu tava com saudade e já acabou. Já não tá mais. É, acabou. Já deu sua cota da semana? Já, já, já. Menos de o quê? Uma hora de programa. Essa semana tá cansativa, né? Mas é segunda-feira. Primeira pauta. Vamos nessa, gente. Vamos girar a página aqui no nosso programa. A mãe do ator Paulo Gustavo, a dona Dea Lúcia, que inspirou a personagem Dona Hermínia, falou pela primeira vez sobre a morte do filho, vítima de complicações da Covid-19 durante entrevista concedida ontem ao Fantástico da TV Globo. Paulinha, ela tava bem emocionada, né? E contou como foram os últimos momentos ao lado do filho. Ela e todo o Brasil, né? Acho que quem acompanhou essa entrevista, inclusive tá lá, enfim, no streaming, pra quem quiser rever, foi muito emocionante, foi muito tocante. E acho que muito difícil, né? E até a dona Dea Lúcia falou, não, mas eu tenho que falar, eu vou falar que meu filho merece que eu fale aqui por ele, né? E ela iniciou falando da mobilização do Brasil pelo filho dela. Vamos ouvir o que disse a dona Dea Lúcia. Eu quero agradecer o povo brasileiro, todo esse apoio que eles me deram de oração o tempo todo. Eu não sabia do tamanho que meu filho representava. Ele passou que nem um cometa pela vida. Dá pra ver direitinho aí, né? A referência até da voz, né? A inspiração pro Paulo Gustavo fazer a dona Hermínia. Ela também falou sobre homofobia e corrupção. Vamos conferir. E roubar na pandemia é assassinato! Eu chorei com cada mãe e choro e vou continuar chorando. Mas essa luta vai ser minha. Eu vou lutar agora e vou... Tá, e ela falou sobre isso. E a gente também teve entrevista com o Tales Bretas, o marido do Paulo Gustavo, que, enfim, contou ali da situação com os filhos, os filhos perguntando do Paulo Gustavo, que tava Dodói. Olha, foi muito, muito difícil. Aliás, Tales, como tá conseguindo levar, né? Ele até publicou no Dia das Mães uma foto da dona Hermínia em homenagem às mães de todo o Brasil. Vamos ouvir o que ele falou sobre essa perda do que ele disse que foi o seu grande amor. Não tenho esse carinho, não tenho mais esse calmante pra mim. Tenho certeza de que, de onde ele estiver, ele vai continuar brilhando como ele brilhou a vida toda. Vai continuar iluminando as nossas vidas de alguma forma. E me transformou pro resto da vida. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Tá aí o áudio do Tales nessa entrevista, né? Exclusiva do Fantástico. E a gente teve essa situação com a Tata Werneck também, né? A Tata, que foi muitas vezes fonte contra a fake news, que trouxe ali o pedido de oração pro amigo, pro Paulo Gustavo. Quando foi se despedir na cremação do Paulo Gustavo, na última quinta-feira, ela foi, enfim, usando ali algumas coisas pra se proteger. Então, máscara. Ela usou também aquele face shield, né? Que é aquela máscara de plástico na frente. Ela tava na mão também com um desinfetante. Desinfetante, é. E isso provocou uma reação na internet. E algumas pessoas começaram a criticar a Tata. Tipo, nossa, pra que tanto? Por que que tá assim? Por que que não tá assim? Enfim. Eu vi gente criticando a roupa que ela tava usando também. É, que ela deveria estar mais composta. Enfim, começou essa onda na internet de comentar a respeito disso. Isso pegou pra Tata. Ela chegou a responder algumas pessoas. E depois, ela publicou o seguinte, olha. Gente, vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês. Tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui. Mas ver gente ridicularizando minha proteção, o meu medo depois de perder um amigo, e sobre a roupa que usei, é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado. E se quiserem me ridicularizar mais eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar e se cuidar, pra mim, vale a pena. Beijos. E aí, várias pessoas, enfim, fizeram publicações em defesa da Tata Werneck, como, por exemplo, a Luísa Sonza escreveu lá. Mano, sério que vocês são capazes de magoar até essa mulher em Caps Lock? Ainda mais depois de tudo. Sério, vocês me dão medo. Força, Tata. Te amo. Parabéns pelo exemplo. O Fábio Rabin também comentou ali. Fica bem, Tata. Infelizmente, o Brasil está passando por uma fase difícil. Pro próprio Satanás. Abriram as portas do manicômio. E olha que tu fez comédia MTV, hein? Mas era loucura boa. O Marcos Veras também. Meu abraço apertado em você. Vai agarrar sua família linda. Isso sim, vale a pena. Beijo grande. E é isso, gente. Complicado, né, gente? É muita gente querendo meter o bedelho na vida dos outros, né? Ladrilhas. Veja bem. Eu acho um pouco exagerado a Tata usar aquele tanto de coisa, mas não tenho nenhum problema em que ela tenha a liberdade de exercer, inclusive, uma certa, o exagero, a hipocondria. A gente conhece gente que passava álcool em tudo, usava escafandro, usava face tilt, usava três máscados. Beleza. O meu único receio é quando a pessoa usa da sua hipocondria para limitar a liberdade dos outros e para exatamente condenar ou impor responsabilidade a quem não tem. E, infelizmente, a morte do Paulo Gustavo serviu para que muita gente fizesse isso. Estou dizendo, estou culpando a Tata Werneck, mas quando, por exemplo, se dizia que o Paulo Gustavo era grupo de risco, que ele tinha asma, e eu já conversei com vários médicos que dizem que, mesmo que uma doença respiratória é controlada, ela é potencializada pelo Covid, e aí a Tata Werneck... Foi o que a equipe médica dele disse, né, que a asma dele estava controlada. É, mas muita gente fala que ela é potencializada pelo Covid, e a Tata Werneck fala, não, vocês estão querendo tirar a responsabilidade de quem o matou, eventualmente aí teve gente político dizendo que o Bolsonaro é um assassino, que as mortes, ele tem sangue nas mãos do Paulo Gustavo, ou seja, é esse tipo de coisa, essa hipocondria, essa histeria em relação a uma doença que é, sim, perigosa, mas que não pode tolir a liberdade, não deve servir como catapulta para que alguém seja responsabilizado, e aí eu falo da mãe do Paulo Gustavo, que falou muito bem, se há para responsabilizar alguém, são as pessoas que desviaram recursos, roubaram recursos, tiraram dinheiro da saúde, que poderia ter salvo vidas. O Paulo Gustavo, ele era bastante adulto, bastante responsável, para saber exatamente, tinha consciência de como ele se protegia. O que o matou foi um vírus. Eu acho, eu volto a dizer, você colocar um ponto de uma histeria, de uma hipocondria, de um exagero que pode ser usado no cuidado com a doença, que você pode usar para si mesmo, para se proteger nos outros, e usar dessa histeria como maneira de massacrar outras pessoas e criar falsas responsabilidades, aí eu tenho um problema com a hipocondria ali. Agora, mesmo que você ache um exagero, né, Paulo? Não, ela tem todo direito. Ela tem todo direito e outra coisa, né, você vai encher o saco da pessoa que está assim, com uma dor. Isso é muito agente. A gente percebeu a dor que a Tata Werneck ficou com a morte do Paulo Gustavo, ela era muito próxima, muito amiga. Aí, tem um velório, assim, o velório de pessoas que morrem devido a complicações de Covid, realmente tem um protocolo a mais também a ser cumprido ali, né? E ela foi protegida. Agora, você vai encher o saco da mulher por causa disso. E essa é a característica das redes sociais, a rede social, ela vira um campo de batalha. Obviamente que as proporções são diferentes, a Tata é uma mulher mais nova e tal, mas vou dar um exemplo muito claro aqui, por exemplo, a minha mãe. Eu não vejo a minha mãe há pelo menos uns 10 meses, por opção dela. Ela não quer sair de casa, ela não quer receber ninguém. Ela tem medo, ela tem receio, ela faz parte do grupo de risco. E eu preciso entender isso. A gente precisa compreender um pouco o medo das pessoas e respeitar. Cada um tem. Tem gente que, meu, olha e fala, meu, vamos embora, vamos encarar. É uma decisão das pessoas agora. É só a pessoa que tem medo não imputar o outro medo que ela deve ter. Isso que me incomoda. Isso, imputar o medo eu também acho errado. Mas o que eu acho errado é querer editar a regra na vida dos outros o tempo inteiro, né, Joel? É a característica das redes sociais, vira um campo de batalha. Alguns associam a uma cracolândia de ódio em que as pessoas, sem a menor responsabilidade, sem nem querer saber pelo momento que o outro passa, ficam insultando, fazendo comentários. Sobretudo, uma amiga que perdeu um amigo e está de luto, recebe comentários sobre as suas proteções, sobre a sua roupa, enfim. É de uma crueldade total isso que a gente vê nas redes. E, Adriles, você disse que é contra imputar responsabilidades pela morte, mas concordou em imputar responsabilidades por políticos que teriam desviado dinheiro. Então, não sejamos seletivos. É óbvio que todo mundo que é tocado por uma morte... Seletividade justa, né? É óbvio que todo mundo que seja tocado por uma morte, seja uma amiga, seja a mãe, não existe dor maior nesse mundo, possivelmente, do que a dor de alguém que perde um filho, né? É óbvio que também a pessoa vai buscar responsáveis. E sim, quem desviou dinheiro é responsável. Sim, quem implementou medidas, sabendo que elas iam piorar a pandemia, também é... Quem não usa face shield é responsável? Calma, Adriles. Quem implementou medidas ou sabotou medidas de combate também é igualmente responsável. Então, não podemos fugir dessa.